E a primeira vez, essa você vai contar? Olá, internet! Tiaguinho, você vai dominar o mundo, você tá lançando até perfume agora, como assim? Você viu, cara, que bacana, eu fiquei muito feliz também com o convite. Nunca imaginei na minha vida ter um perfume com o meu nome, né, e com o cheiro que eu ajudei a escolher e tal. E agora as pessoas vão poder levar um pouquinho do cheiro que eu gosto pra casa, acho isso muito bacana. Eu acho que a relação de perfume e música também é boa, porque são duas coisas que mexem com o imaginário da pessoa, né? Você sente um cheiro, você vai pra algum lugar com aquele cheiro, a música é a mesma coisa, então tô completo agora. Então, ó, como é o seu primeiro perfume e tal, eu queria fazer aqui uma brincadeira com você, que é sobre primeiras vezes, vou perguntar primeiras vezes da sua vida. Será que eu vou responder tudo? Você lembra qual foi o primeiro perfume que você usou, assim? Cara, eu usava os perfumes do meu pai, eu acho que não só eu, né, eu acho que todas as crianças, quando começam a querer usar perfume, vai lá no do pai, rapidão e... Cara, eu... Acho que ele não vai sentir, né? Quando eu era pequena, eu me tranquei no banheiro da minha mãe e enchi o sapato do meu pai de perfume. Que isso, gente? Você já era, já, ateirinha. A primeira vez que você subiu no palco? Eu acho que pra cantar pagode e pra decidir do que eu seria cantor, a primeira vez que eu subi no palco foi na escola. Foi na frente da escola, eu lembro como se fosse hoje na festa de encerramento da escola. Mas a primeira vez que eu subi no palco, eu não consigo te dizer, porque eu subi no palco a vida inteira. Desde criança, na igreja, eu cantava no coral da igreja, então a gente subia no palco o tempo inteiro. Eu cantava todas as festinhas de escola que tinha, de teatrinho, tava tudo sempre envolvido. Então o palco sempre fez parte da minha vida. Mas pra cantar, a primeira vez foi... Eu tinha 12 anos, 1995. Onde foi? Você lembra detalhes? Foi em Ponta Porano, Mato Grosso do Sul, onde eu cresci. Na frente da minha escola, a gente subiu pra cantar duas músicas. Inclusive, uma delas é Temporal. Que é uma música que tá no meu CD novo. Cara, que demais isso. Demorou, né? Um pouquinho. Demorou, demorou. Eu sempre gostei dela, sempre cantei ela em shows e tal. Não tinha gravado ainda. Agora ela realmente faz parte da minha vida. Até parece que não soube amar Você reclama do meu apoio O seu primeiro apelido, você lembra qual foi? Apelidinho, assim? Cara, eu nunca fui de muito apelido. Tiaguinha foi seu primeiro apelido? Não, né? Tiaguinho é um dos meus poucos apelidos. Eu nunca fui Tiaguinho, inclusive. Como assim? Na escola, em casa. Ninguém me chama de Tiaguinho, nada dos meus amigos. Todo mundo me chama de Tiago. Que engraçado. E era como, então? Seu primeiro apelido? Cara, eu sempre fui Tiago, meus amigos. Minha mãe me chama de Tico. Na faculdade eu virei o Snipes. Por quê? Por causa do Wesley Snipes. Ah! Tudo que é negrão, o povo acha que parece. E só, cara. Mas eu acho que o grande apelido da minha vida é Tiaguinho. Que eu considero um apelido mesmo. Por mais que as pessoas me chamem de Tiaguinho há 15 anos, eu ainda estou me acostumando. Virou seu nome já, né? Tirando sua família e seus amigos. As vezes o pessoal do fã-clube também, tem muita gente que chama de Tiago também. É pra mostrar mais intimidade, né? Pode ser. Você tem muitos amigos famosos, né? Eu queria saber o primeiro amigo famoso. Quem foi? O Tony Garrido. Ah, é? Porque ele apresentava fama junto com a Angélica. Por que você tem o direito e deve permanecer na academia, Tiaguinho? Porque eu quero aprender muito mais e cada vez fazer o melhor pra toda essa rapaziada que gosta de mim e pra todo o Brasil. Então, pro palco, por favor, Tiaguinho. Vamos lá. Era um menino tocador que dispensou o agulho e o tambor pra tocar lata. Foi o primeiro cara que eu tive contato, assim, de conversar. Porém, eu acho que meu primeiro amigo famoso, e esse é o primeiro amigo famoso que eu conheci depois, agora, né? Na adolescência, meu primeiro amigo famoso é o Celso Portioli, porque o Celso conheceu ele antes da fama. Você jura? Por que? O Celso Portioli, o novo youtuber aí, né? Tá, tá impossível. O Celso era aluno do meu pai, cara. Caramba, mentira. Que incrível isso. É, a gente é da mesma cidade. Então, a gente se conhece há muito tempo já, e aí depois ele ficou famoso e virou apresentador, eu ia na casa dele. Fala, pô, eu quero ir lá, pô, me leva lá pra São Paulo pra eu conhecer o Salgadinho, procurando o seu Rodriguinho. Cara, que surreal isso, muito legal. É, acho que o Celso foi a primeira pessoa que eu tive contato de fato, assim. Primeira foto com o famoso. Tem essa pergunta aí? Não, mas pode ser. Famoso? Primeira foto com o famoso foi com o Matinho da Vila, só que eu não tenho a foto. Minha mãe que... Como assim, não tem a foto? É, eu era muito pequeno, eu tinha meses, assim, quando eu tirei a foto com ele. Mas a primeira foto que eu lembro foi com a Irmã Dulce, que é uma foto que eu guardo até hoje. Caramba, e você tem? Essa eu tenho, essa eu tenho. E seu primeiro beijo? Eu tinha 18 anos de idade. 18? Primeiro beijo? Foi tarde, né? Foi no tempo certo, a galera... No tempo certo, não, eu estou julgando, pelo amor de Deus. A galera que tá beijando antes, hein? Foi quando eu me tornei maior de idade. E como que foi? Rapaz, não lembro direito, não. Mas foi, foi, não, foi... Bicho, ótima pergunta. Eu acho que foi no pagode, cara. E a primeira vez, essa você vai contar? Minha primeira vez foi há seis anos atrás. Aham. Que foi a primeira vez que eu senti, de fato, que é amar. Maravilhoso. Queria saber o primeiro beijo na Fê Souza. Foi em 2011. 20 de março de 2011. Olha, lembra da data até hoje. Maravilhoso. Realmente, Rio de Janeiro. Que legal, Tiaguinho, adorei. Obrigada. Já tinha entrevistado você no carnaval, mas foi tanta correria que essa aqui pra mim é a primeira vez. Que nós possamos ter várias primeiras vezes, então. É isso aí. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado por tudo que vocês fazem por mim, por abrir o coração de vocês para as minhas músicas há tanto tempo. Obrigadaço mesmo, de coração. Desencana, facilita. Vamos botar aí. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Lá vai lá. Quero ouvir. Tchau. Tchau.